Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Universo dos Livros apresentam Como lidar com pessoas manipuladoras De George K. Simon Narrado por Guilherme Conrad Agradecimentos Sou profundamente grato à minha esposa, doutora Sherry Simon, por seu amor, fé, compreensão, paciência e apoio inesgotáveis. Ela é responsável pelo título deste livro e foi uma fonte valiosa, ajudando-me a elucidar meus pensamentos durante o processo de escrita. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Bruce Carruth por sua leitura crítica do manuscrito e pelas sugestões para torná-lo mais legível. Agradeço profundamente ao trabalho do Dr. Theodore Millon. Sua abordagem compreensiva para o entendimento de personalidades não só influenciou minhas reflexões acerca desse tema, mas também agregou um valor inestimável aos meus esforços para ajudar as pessoas a mudar. Tenho uma dívida suprema com todas as pessoas que desejaram dividir comigo suas experiências com indivíduos manipuladores. Elas me ensinaram muito e enriqueceram minha vida. Este livro, em grande medida, é um tributo à coragem e ao apoio de vocês. Sou agradecido pela aceitação, pelo suporte e pelo enriquecimento recebidos constantemente por parte dos participantes dos meus workshops. Eles me ajudaram a esclarecer, aperfeiçoar e reforçar uma das principais missões de minha vida. E palavras não podem expressar a gratidão que eu tenho pelos milhares de leitores que mantiveram este livro ativo na lista de livrarias online e lojas de varejo por mais de 15 anos. Todos os e-mails, postagens em blogs e cartas de leitores me ajudaram a realizar as mudanças e atualizações necessárias nesta edição revisada. Tenho tentado honrar os consideráveis feedbacks que continuo recebendo, expandindo a discussão para as chaves dos conceitos, assim como introduzindo novos e relevantes conteúdos para esta nova edição. Finalmente, quero agradecer a Roger Arbrust e a Ted Parkhurst, da Parkhurst Brothers Inc. Publishers. Ted me encorajou desde o início e estava lá quando eu precisei. O respeito e a presença de Roger beneficiaram igualmente meu trabalho e meus leitores. Prefácio Não importa se é o supervisor que afirma apoiá-lo enquanto mina todas as oportunidades que lhe aparecem, o colega de trabalho que discretamente o sabota para cair nas graças do patrão, o cônjuge que afirma amá-lo, mas parece controlar sua vida, ou a criança que sempre sabe o que fazer para conseguir o que deseja. O fato é que os indivíduos manipuladores são os tais lobos em pele de cordeiro, como diz o velho ditado. Do lado de fora, eles podem até parecer carismáticos e encantadores, mas por dentro são sempre calculistas e impiedosos. Astutos e perspicazes, eles atacam seus pontos fracos e usam táticas inteligentes para ganhar vantagem sobre você. São pessoas que lutam com unhas e dentes pelo que querem, mas fazem de tudo para dissimular suas intenções agressivas. É por isso que as chamo de personalidades agressivo-dissimuladas. Como psicólogo de clínicas particulares, comecei a me concentrar no problema da agressão dissimulada, há mais ou menos 20 anos. O que me estimulou foi o fato de a depressão, a ansiedade e os sentimentos de insegurança que eram, a princípio, os motivos de vários de meus pacientes terem buscado minha ajuda, mostrarem-se ligados, de certa maneira, às relações que aqueles pacientes tinham com pessoas manipuladoras. Atendo não apenas as vítimas de agressão dissimulada, mas também os próprios manipuladores, afligidos por certa angústia quando seus métodos habituais para conseguir o que querem e controlar os outros param de funcionar. Meu trabalho me permitiu estimar como o problema do comportamento manipulador é comum e disseminado e quão grande é o estresse emocional que ele pode causar em um relacionamento. O alcance do problema da agressão dissimulada parece auto-evidente. A maioria de nós conhece pelo menos uma pessoa manipuladora e é difícil um dia em que não lemos nos jornais ou vemos na TV uma notícia sobre alguém que conseguiu enganar ou tirar proveito de várias pessoas antes que seu verdadeiro caráter viesse à luz. Há o missionário da televisão que pregava o amor, a honestidade e a decência enquanto traía a esposa e ludibriava seu rebanho. O político que, compromissado com o serviço público, foi pego enchendo os bolsos. Ou o guru espiritual que conseguiu convencer a maioria de seus seguidores de que é a encarnação de Deus enquanto abusava sexualmente de crianças e, sutilmente, aterrorizava quem os desafiasse. O mundo, ao que parece, está cheio de manipuladores. Apesar desses lobos em pele de cordeiro mais radicais que estampam as manchetes chamarem nossa atenção ou instigarem nossa curiosidade a respeito do que faz essas pessoas parecerem confiáveis, A maioria dos indivíduos agressivo-dissimulados com quem vamos nos deparar em nossas vidas não será um desses personagens proeminentes. Pelo contrário, eles serão pessoas sutilmente desonestas, traidoras, enganadoras e coniventes com as quais poderemos trabalhar, sair ou até mesmo morar. E podem tornar nossas vidas um inferno, pois nos fazem sofrer por acharmos difícil compreendê-los de verdade e, ainda mais difícil, lidar com eles de maneira eficaz. Quando decidem procurar ajuda para enfrentar suas aflições emocionais, as vítimas de agressão dissimulada em geral têm pouca percepção sobre o que as fazem se sentir tão mal. Elas apenas sabem que se sentem confusas, angustiadas ou deprimidas. Aos poucos, porém, começam a relatar como lidar com determinada pessoa de seu círculo de convivência as enlouquece. Elas não confiam de verdade nessas pessoas, mas são incapazes de apontar o motivo. Ficam furiosas, mas, por alguma razão, acabam se sentindo culpadas. Quando confrontam os agressores por seus comportamentos nocivos, recebem respostas defensivas. Ficam frustradas porque se veem com frequência cedendo quando, na verdade, queriam resistir. Dizem sim quando querem dizer não e ficam deprimidas porque nada do que tentam fazer parece melhorar as coisas. Por fim, lidar com essa pessoa sempre as deixa confusas, ludibriadas e magoadas. Depois de examinarem por algum tempo seus problemas na terapia, essas vítimas finalmente conseguem perceber o quanto de sua infelicidade é resultado direto de suas tentativas constantes, porém, infrutíferas, de compreender, lidar ou controlar o comportamento de seu manipulador. Apesar de muitos de meus pacientes serem indivíduos inteligentes que possuem uma boa noção dos princípios psicológicos tradicionais, as formas com que tentam compreender e lidar com o comportamento manipulador não os leva a lugar nenhum. Além disso, algumas de suas tentativas parecem deixar as coisas piores. Ademais, nenhum dos meios pelos quais tentei ajudá-los inicialmente fizeram qualquer diferença. Por causa de minha formação eclética, experimentei todos os tipos de terapias e estratégias e, embora todas parecessem ajudar meus pacientes a se sentirem um pouco melhor, nenhuma delas parecia empoderá-los o suficiente para, de fato, mudar a natureza de sua relação com o manipulador. Ainda mais desconcertante era o fato de que nenhuma das abordagens que tentei teve qualquer efeito sobre os manipuladores. Ao perceber que devia haver algo de fundamentalmente errado com as abordagens tradicionais no que se referia a entender e lidar com as pessoas manipuladoras, comecei a examinar com atenção o problema, na esperança de desenvolver um método mais eficiente. Neste livro, gostaria de apresentar uma nova maneira de compreender o caráter das pessoas manipuladoras. Acredito que a perspectiva que ofereço descreve os manipuladores e classifica seus comportamentos com mais precisão do que outras abordagens. Explicarei o que é a agressão dissimulada e por que acredito que ela é o núcleo da maior parte da manipulação interpessoal. Darei grande atenção às dimensões da personalidade que são muitas vezes ignoradas pelas perspectivas tradicionais. O quadro que desenvolverei desafia algumas das premissas mais comuns que temos sobre o motivo de as pessoas agirem de forma como agem e explica por que algumas das crenças mais disseminadas sobre a natureza humana tendem a nos deixar mais vulneráveis à manipulação. Três são os objetivos deste livro. Em primeiro lugar, pretendo deixar o leitor totalmente familiarizado com a natureza dos indivíduos, com distúrbio de caráter, bem como com aqueles que têm o traço distintivo de personalidade agressivo dissimulada, discutirei as características dos tipos de personalidades agressiva em geral e esboçarei as características singulares da personalidade agressivo dissimulada. Apresentarei vários exemplos baseados em casos e situações reais que ajudarão o leitor a ter um gostinho desse tipo de personalidade, além de ilustrar o modus operandi das pessoas manipuladoras. Ser capaz de reconhecer um lobo em pele de cordeiro e saber o que esperar desse tipo de pessoa é o primeiro passo para evitar se tornar uma vítima. Em segundo lugar, pretendo explicar exatamente como os indivíduos com personalidade agressivo dissimulada conseguem enganar, manipular e controlar os outros. Pessoas agressivas e agressivo dissimuladas empregam um conjunto determinado de manobras interpessoais ou táticas para obter vantagem sobre os outros. Familiarizar-se com essas táticas ajuda, e muito, a reconhecer um comportamento manipulador quando ele ocorre e, portanto, evitar tornar-se uma vítima de tal conduta. Também discutirei as características que muitos de nós possuímos e que podem nos tornar vulneráveis às táticas da manipulação. Conhecer quais aspectos de nossa personalidade tendem a ser explorados por um manipulador é outro passo importante para evitar cair em sua armadilha. Meu terceiro objetivo é esboçar os passos específicos que qualquer pessoa pode dar para lidar de forma mais eficiente com personalidades agressivas e agressivo-dissimuladas. Apresentarei algumas regras gerais para redefinir os princípios de envolvimento com esses indivíduos e descreverei algumas ferramentas de empoderamento pessoal que podem ajudar a romper o ciclo autodestrutivo em que se tende a entrar quando se procura controlar o sujeito manipulador. O uso dessas ferramentas torna mais provável que uma vítima invista sua energia onde realmente tem poder, seu próprio comportamento. Saber como agir em uma situação potencialmente manipuladora é crucial tanto para se tornar menos vulnerável aos artifícios de um manipulador quanto para assumir um maior controle da própria vida. Tentei escrever este livro de uma forma séria e substancial sem deixar de ser direta e de fácil compreensão. Escrevi-o tanto para o público geral quanto para os profissionais de saúde mental e espero que ambos achem o material útil. Ao aderir a hipóteses, esquemas e estratégias de intervenção tradicionais, os terapeutas às vezes defendem e, inadvertidamente, reforçam alguns dos mesmos equívocos que seus pacientes nutrem a respeito do caráter e do comportamento de indivíduos manipuladores. E são precisamente esses equívocos que acabam induzindo a contínua vitimização. Ofereço uma nova perspectiva na esperança de ajudar indivíduos e terapeutas a evitar o comportamento manipulador. Nota do autor à edição revisada Desde a primeira publicação deste livro, em 1996, recebi milhares de telefonemas, cartas e e-mails e ouvi inúmeros testemunhos e comentários em workshops de pessoas cujas vidas mudaram pelo simples fato de conhecerem e adotarem uma nova perspectiva de compreensão do comportamento humano. Um relato comum expresso pelos leitores e participantes das oficinas é que, uma vez que afastaram velhos mitos e passaram a ver comportamentos problemáticos sob outra perspectiva, eles puderam ver com clareza que aquilo que a intuição lhes dissera o tempo inteiro estava correto e, dessa forma, sentiram-se legitimados. Um fenômeno similar tem sido frequente entre os profissionais de saúde mental que participam dos vários seminários que dou. Uma vez que abandonaram suas velhas ideias sobre o motivo que levam seus pacientes fazerem o que fazem, esses profissionais tornaram-se mais capazes de ajudar não apenas seus pacientes, mas também as pessoas próximas a eles. Eu já dava oficinas dez anos antes de escrever este livro e, naquela época, apenas um punhado de teóricos, pesquisadores e escritores reconheciam a necessidade de uma nova perspectiva para compreender e lidar com indivíduos com distúrbio de caráter. Por exemplo, Stanton Samnall, Samuel J. Chelson e Robert Hare. O que os profissionais hoje chamam de abordagem cognitivo-comportamental estava engatinhando. As primeiras pesquisas sobre os distúrbios de personalidade me inspiraram e me ajudaram a validar minhas observações. Hoje, um número cada vez maior de profissionais está reconhecendo o problema do distúrbio de caráter e usando os métodos cognitivo-comportamentais para diagnosticá-lo e tratá-lo. Vivemos em uma época radicalmente diferente daquela em que as teorias clássicas da psicologia e da personalidade foram desenvolvidas. Em grande medida, graus de neurose verdadeiramente patológicos são bastante raros e níveis problemáticos de distúrbio de caráter são cada vez mais comuns. Trata-se de um problema social generalizado sobre o qual todos nós deveríamos conhecer mais. Durante os últimos 15 anos, minha experiência trabalhando com pessoas com distúrbio de caráter de todos os tipos aumentou enormemente assim como as pesquisas sobre esse problema. Sendo assim, incluí nesta edição uma discussão mais ampla sobre o distúrbio de caráter em geral e o que o diferencia da neurose comum. Sou profundamente grato pela difusão boca a boca, responsável por transformar um trabalho pequeno e independente em um best-seller cuja popularidade só vem crescendo nos últimos 20 anos. Espero sinceramente que esta edição revisada forneça todas as informações e ferramentas de que o leitor precisa para compreender melhor e lidar com as pessoas manipuladoras em sua vida. Dr. George K. Simon Jr., setembro de 2014. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau. Tchau. Tchau.